A Globo exibe o filme, Chocolate City, no Supercine, na madrugada deste domingo, 27, às 1h25min, horário de Brasília. Michael Mkoi é um estudante universitário em busca de um emprego. Ao conhecer, o dono de um clube de strip, o jovem vê sua grande chance de ganhar dinheiro e mulheres, como jamais imaginou na vida. A Globo exibe o jogo é um emprego.